Olá, hoje eu vou falar sobre este livro, VHS Verdadeiras Histórias de Sangue, de César Bravo. Essa é a primeira oportunidade que eu tenho de ler qualquer coisa do César e eu realmente gostei muito desse livro. César é um autor que se dedica ao gênero do terror e a primeira vez que eu ouvi falar dele foi com o livro Ultra Carnem, que é de 2016 e que foi publicado pela Dark Side Books. Esse aqui, VHS, é o segundo livro do César pela Dark Side Books e saiu em dezembro de 2019 e a editora me mandou um exemplar e eu vou falar um pouquinho sobre o livro e o que eu achei dele. Então, o livro tem 18 contos de terror que são ambientados nessa cidadezinha chamada Três Rios, situada no interior de São Paulo e que tem uma vibe que lembra muito as cidades fictícias do Stephen King, por exemplo, Derry, por exemplo, Castle Rock, mas e por quê? Porque é um lugar onde coisas tenebrosas acontecem, onde tem mais maldade do que bondade no ar, onde as pessoas parecem se alimentar dessa maldade. As histórias são literalmente regadas a muito sangue e por isso o título é bem apropriado. E, para quem tem um pouquinho de idade mais assim que nem eu, vai lembrar que VHS ou Video Home System era como a gente chamava as fitas de vídeo nos anos 80 e 90, aquelas que rodavam naquele aparelhinho neandertal denominado videocassete. Aliás, todas as histórias desse livro, se não me engano, são ambientadas nos anos 80, pertencem àquela época quando as locadoras eram lugares super populares e a gente alugava várias fitas na sexta-feira para devolver no domingo à noite e tinha que rebobinar, que se não rebobinasse a fita, levava multa, como é bem lembrado no primeiro conto aqui, chamado Firestar Locadora. Os contos são todos sobre situações apavorantes, situações assustadoras que acontecem com os moradores de Três Rios. Aí você bota na conta encontros com o diabo, mortes violentas, casos paranormais, né? E tem o talento do César que me chamou muito a atenção para contar esse tipo de história. Ele prende a atenção até o final do conto e ele sabe adosar muito bem, vamos dizer assim, o nível de angústia que ele vai proporcionar para o leitor. Uma coisa que eu achei legal é que alguns contos se comunicam entre si, até porque tudo vai fazer um certo sentido no final. Então a gente identifica o personagem de um conto sendo citado em outro como se fosse uma teia de histórias mesmo. Eu diria, inclusive, que me pareceu o tipo de leitura que vai agradar muito quem gosta dos livros de Stephen King, das séries Tales from the Crypt, por exemplo, que foi uma série muito famosa no final dos anos 80 e anos 90, com aquela caveirinha. Da série Twilight Zone e de Stranger Things, que também chupa muito, né, do universo do Stephen King, sabemos todos nós. Fica difícil escolher só um conto favorito, porque gostei de vários, mas eu escolhi três, de qualquer forma, que me chamaram mais a atenção, que foram o último centavo da senhora Sheen, Torriquete e Jezebel. E por último, mas não menos importante, quero chamar a atenção para a qualidade da edição. Linda, linda mesmo. Tudo muito se conectando, as ilustrações, como foram colhidas as colagens das notícias, né, tudo como se fosse um jornal da cidade de Três Rios, com anúncios, com propagandas. Então, ficou um projeto gráfico bem conceitual e acabou criando um universo particular para as histórias do César, o que, de certa forma, acaba transportando a gente com mais facilidade para esse mundo que ele criou, que é essa cidade sombria no interior de São Paulo, chamada Três Rios. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fica recomendado aqui o livro, para quem gosta de histórias de terror, são estes contos que realmente vão te envolver, deixa aí o seu comentário sobre o que você acha do trabalho do César, o que você acha de livros de terror e tal, qualquer coisa que você queira falar. O link para a compra está, como sempre, na descrição, assim como a sinopse, e já quero agradecer quem compra livros aqui com o link do canal, muito obrigada. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve para acompanhar os vídeos sobre livros de suspense, mistério e terror. Eu vou ficar por aqui, a gente se vê no próximo livro. Tchau!